Meu Deus! Bom, gente, vamos falar de um assunto sério. O número de pessoas que estão tendo hepatite está crescendo, né? É. E tem aumentado bastante. E aí muita gente pergunta, tá, mas como que a gente pega hepatite? É, pois é. E tem crescido bastante, inclusive, viu, Katia, aqui no estado de São Paulo, tá? São números do estado de São Paulo que mostram, então, que a doença relativamente aí controlada, né? Agora a gente já pode acender aquela luzinha de alerta, porque tem crescido realmente os números por aqui. E a gente tem a matéria da Olivia Freitas, que vai explicar um pouco mais pra gente. Vamos ver? Vamos lá. O aumento dos casos fez a Prefeitura de São Paulo emitir um alerta. Foram 225 notificações de hepatitear na capital paulista até agosto. Em todo o estado de São Paulo, 427 pessoas tiveram a doença nesse período e duas morreram. Um aumento de 144% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 175 casos. Nesse momento, a gente observa esse aumento com muita cautela, obviamente, tentando entender um pouco o cenário epidemiológico. Se nós estamos numa crescente de casos ou se é um cenário que, em decorrência dos anos de pandemia, houve, de alguma forma, um subregistro. A vacina contra a hepatite A passou a fazer parte do Programa Nacional de Imunização do SUS a partir de 2014. E as crianças são prioritariamente o público-alvo. No entanto, hoje, a maior parte dos casos acontece entre os adultos jovens, homens, com idades entre 18 e 39 anos. O que tem exigido uma atenção especial por parte das equipes médicas para identificar a causa da contaminação. A hepatite A é causada por um vírus que se espalha por meio de fezes infectadas. A transmissão acontece pelo consumo de água e alimentos contaminados ou pelo contato com pessoas doentes, incluindo relações sexuais desprotegidas. Entre os sintomas estão dor no corpo, febre, perda de apetite, fezes esbranquiçadas e o amarelamento da pele e dos olhos. A gente pode ter uma incidência muito grande na população e aí, apesar das complicações serem raras, elas também vão aumentar e vão aparecer. Dessa forma, evoluir para um caso mais grave, com a necessidade, inclusive, de um transplante de fígado por uma insuficiência hepática por hepatite A aguda. Agora, vamos falar? É difícil, né? Porque água contaminada, se a água chega em casa, quando chega a gente está achando felicidade, já está cheio de felicidade. Tem muita região em São Paulo, para você que é de fora de São Paulo, reclama já há dias que não tem água em nenhuma torneira, nem por meia hora por dia. Aí, quando chega a água, vai saber se está contaminada ou se não está. Porque se a gente tem, ao mesmo tempo, quando chove, alaca tudo com a região, então você não sabe também se a água foi contaminada. Pela relação sexual, você usa camisinha, mas pelo resto, não tem muito o que se fazer, você concorda? Tem algo bom, que a gente falou muito nos últimos anos, não da hepatite, que é a vacina. Sim, é, a vacina. É interessante, né, que está sendo estudado, porque, apesar de proteger as crianças, são os jovens adultos que estão com um número maior de casos. Mas você percebeu? Eu fui descobrir isso no ar há uns anos atrás, que adulto também toma vacina antes da Covid. Porque a doutora Raquel Mouraek, que é infectologista, falou, meu, Kátia, no ar, como está a sua carteirinha de vacinação? Eu falei, ah, está legal, o último eu também tinha 15 anos, ela falou, não, tem que tomar um monte de vacina. Eu nem sabia que de adulto a gente tomava um monte de vacina. Mas muitas vezes são particulares, a pessoa tem que chegar e pagar, não? Não, tem no oposto. Então, mas todas essas de hepatite, eu já vi as campanhas, não é? Essa entrou em 2014, né, então, assim, já tem alguns anos já que a vacina da hepatite está no sol. Não, assim, a gente vê, né, pode ser que esses jovens de 18 a essa certa idade não vacinaram, porque até então não tinha justamente a vacina no sistema público de saúde. Era só a vacina no sistema particular. Pode ter uma relação, né? Pode ser. Mas você que está assistindo a gente, tem criança, leve para atualizar e lembre-se da vacina da hepatite, que é importante. É, então, sabe, você faz, conversa com o médico, fala assim, olha, deixa eu atualizar todas as vacinas, porque a gente nem, eu nem achava a carteirinha mais, né, quando eu tinha 15 anos. Eu, 50, quase 55. Eu nem sei por onde é a minha carteira de vacinação. Porque na época da Covid eu vacinei tudinho, mas... Não precisava nem levar na Covid, né? Porque tinha um aplicativo. É.